Música Após a realização da sessão especial com a leitura da mensagem do governador que marcou oficialmente a abertura dos trabalhos legislativos Carlos Moisés da Silva e o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa concederam uma entrevista coletiva à imprensa catarinense Entre as diversas perguntas feitas pelos jornalistas Carlos Moisés respondeu sobre o Plano 1000 programa lançado pelo governo do estado para liberação de recursos aos municípios mediante aprovação de projetos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento social De acordo com o governador, os municípios receberão recursos equivalentes a mil reais por habitante conforme estimativa populacional do IBGE A Secretaria de Estado da Infraestrutura, juntamente com a Fazenda, a Casa Civil montam equipes, se o projeto envolver educação, se envolver também saúde vai chamando as demais pastas, os setoriais, para que possa dar o conceitual se aquele projeto atende a demanda principal deste Plano 1000 que é um plano de desenvolvimento para Santa Catarina ou seja, obras estruturantes para trazer mais investimentos ainda para gerar emprego, renda, oportunidade para os catarinenses de forma isonômica, equânime O governador também foi questionado sobre a relação do Executivo com o Parlamento Carlos Moisés disse que houve um grande avanço a partir do último ano e que espera um estreitamento ainda maior nas relações com o Parlamento a partir da presidência do deputado Moacir Sopelsa E agora, um deputado experiente, que já temos uma relação de longa data desse curto período de tempo, mas na política de longa data com o deputado Sopelsa nós não temos nenhuma dúvida de que o estreitamento vai acontecer ainda mais pela experiência do deputado Sopelsa, de coordenar os trabalhos do Legislativo que goza do respeito de todos os colegas parlamentares eu tenho certeza que grandes coisas poderão ser construídas para que os catarinenses sejam vistos em primeiro plano O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa também respondeu a perguntas dos jornalistas entre elas sobre as metas do Legislativo no ano de 2022 em que ocorrem eleições gerais Nós vamos estar num ano político, vamos respeitar a legislação eleitoral vamos construir junto com os líderes de bancada, junto com a mesa diretora um calendário que a gente possa atender o pleito eleitoral que cada um possa ir em busca dos seus mandatos, em busca dos seus votos aqueles que vão à reeleição e também respeitando aquilo que determina a lei sem que a gente faça aqui aquilo que nós não tenhamos de segurança na legislação eleitoral e aí e aí E aí